Querido Deus e Poderoso Pai, obrigado Senhor Jesus por tudo o que tem feito nas nossas vidas, por essa natureza, por todas as bênçãos alcançadas, pela comida de cada dia, Senhor, por ter botado o alimento na mesa de cada um de nós. Ô Pai amado e Deus querido, obrigado Pai pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui nos assistindo, tirando, Senhor Jesus, um momento do seu dia para acompanhar o canal, para ouvir essa oração e também, Senhor, acompanhá-la orando também. Ô Pai amado e Deus querido, Santo, Santo é o Senhor, só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por todos os animais, todas as plantas e tudo o que criaste na Sua obra perfeita, ó Deus. Ô Santo, Santo, maravilhoso e eterno Deus, vai tirando agora toda doença, vai tirando, Senhor Jesus, todo problema de saúde, todo covid e, Senhor, todo tipo de situação que venha a estar acometendo essas pessoas, Senhor, que estão nos assistindo agora e suas famílias, ó Pai. Vai tirando agora tudo de ruim, eu paraliso toda a ação do mal, seja na saúde das pessoas e seja também, Senhor, nas visualizações do canal, vai abençoando, Senhor, e vai livrando todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Pelo Santo Nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu só tenho a te agradecer hoje, amanhã e para sempre. Pelo Santo Nome de Jesus, amém. Obrigado a todos que acompanharam aí a oração e fiquem agora com o vídeo. Salve, salve, galera. Bom dia a todos. Estamos aqui com a nossa menina, certo? Nossa ideia, pelo jeito vai dar certo, do desmame diferente. Beleza, ela agora de manhã deu uns relinchosinho, mas acabou que ficou de boa agora, né? Só de manhã ela deu uns relinches. Aqui também nublado, não sei se a gente vai conseguir, ó. Ela fica relinchando, acredito eu que sentindo falta das éguas que estão no pasto, certo? Pelo jeito ela não conseguiu mamar, mas eu vou ver de perto ainda, vou mostrar para vocês. Beleza, e tipo, para a primeira impressão, vou dar um cortezinho para mostrar aqui ela. Para vocês observarem aí, ó. Nossa ideia deu certo, a égua está ali presa. Beleza, ela está aqui solta. Pelo que eu percebi à noite, ela não se distanciou muito da égua, ficou só por aqui, nessa partezinha. Beleza, e agora de manhã que começou a sair um pouco mais de perto, está comendo capimzinho, mais tarde eu vou dar uma raçãozinha. Beleza, e acredito eu que nosso novo estilo de desmame está dando certo. Ela só relinchou basicamente agora de manhã mesmo, entendeu? A noite estava tranquila. Graças a Deus, né? Pertinho da mãe. E eu vou dar uma enxergadinha lá agora para ver o ubrir da égua, se ela conseguiu mamar, botou a cabeça para o outro lado e conseguiu mamar, ou se está sem mamar. Caso não mamou, o ubrir vai estar meio cheio, né? De ontem de tarde para cá. Caso mamou, aí vai estar vazio, a gente vai ter que organizar melhor ali. Depende de eu colocar a égua nessa outra de cá, que é mais fechadinha. Entendeu? E a gente vê como é que faz. Mostrar aqui para vocês em primeira mão, né? O ubrir da égua, vamos avaliar. Mas ela até que ficou quietinha, ó. Só relinchando agora um pouco, mas não dá em nada, né? Tá aí, graças a Deus, está comendo bem. Eu sei que ela não vai deixar eu passar a mão, provavelmente. Mas vamos tentar, né, galera? Caladinho. Onde é a menina? Como eu já sabia, né? Ela não ia deixar passar a mão, mas enfim, tá aí. O estresse foi bem pouco, também aqui está bonzinho, né, galera? Para ela só ter um capimzinho massa, aqui em algumas partes, entendeu? E ela está boazinha. O postizinho ali que eu coloquei não está em algum lugar. Acho que ela chegou lá perto de alguma das vacas, certo? Mas vamos aqui, o que importa é ver esse sinal aqui e se deu certo da égua. Pronto, galera. A égua está aqui, certo? Pelo que eu vi aqui, ela não conseguiu mamar. Acredito que pode ter chegado perto, pode ter tentado, mas não conseguiu mamar. Pode observar aí que o ubrir dela está gotejando o leite e está bem cheinho. Certo, o sinal que a potra não conseguiu mamar, beleza? Mas está aqui, está o tempo todo aqui perto da égua, certo? A minha meninona, sempre aqui, né? E devagarzinho ela vai se acalmando mais, vai esquecendo um pouco mais da égua. Quando a gente vê, o sinal vai ser o seguinte. Quando ela começar a se afastar mais da mãe e tiver mais calma, tipo sem relinchar. Esses primeiros 4, 5 dias, acho que ela vai ficar assim, certo? Mas depois, quando ela ficar mais tranquila, eu acho que já dá para liberar a égua para o pasto e deixar a potra aqui. Acredito eu que uns 5, 6 dias esse processo. Eu vou estar aqui mais, tirando hoje mais 2 dias. A gente vai acompanhar aí, vou fazer vídeo diário aí sobre isso, entendeu? E a gente também vai começar a fornecer o suplemento aqui para a égua, certo? Eu tinha dito que ia fornecer para a potra, mas acho que a égua está mais necessitada. Vocês podem ver aí, certo? Desse suplemento. Então, é melhor a gente fornecer para a égua, né? É isso que eu vou fazer e deu tudo certo. Então, pessoal, basicamente o vídeo é esse. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, já se inscreve, já deixa o like aí. Deixa nos comentários também se vocês acham que vai dar certo essa nova modalidade aqui de desmame. Aqui na tropa e vamos lançar, né? Não sei se alguém já fez esse tipo de desmame, mas a gente vai tentar aqui visando diminuir o máximo de estresse possível, tanto para a potrinha como para a égua, beleza? E se for lançado, está aí. Quem quiser copiar, não dá nada não. Pode copiar aqui. Quanto mais gente copiar, menos animais estressados. E mais feliz somos e eles também, beleza? Então, obrigado a todos pelo apoio e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho